Será que realmente crowdfunding ou financiamento coletivo é o futuro dos projetos artísticos de HQ, quadrinhos, animação, dos curtas animados, dos longas animados, de RPG? Será que financiamento é o futuro? Será que a gente vai ter o fim das empresas privadas e patrocinadores financiando os projetos? Ou então das empresas financiando os próprios projetos com aquele dinheiro? Vamos ver então um pouco sobre financiamento coletivo e crowdfunding nesse vídeo Bom pessoal, a gente tem aí alguns cases de sucesso que aconteceram nesse ano de 2020 que eu achei uma coisa muito curiosa Então assim, não é como se o financiamento coletivo tivesse sido inventado em 2020, ele já existe há muito tempo Inclusive, vamos falar aqui o que é o crowdfunding, como que ele funciona E aí eu vou mostrar pra vocês alguns cases de sucesso e algumas histórias de inspiração muito legal aí Pra poder a gente aprender um pouco mais sobre isso e quem sabe também, se você estiver interessado Pode vir a fazer até o seu próprio crowdfunding, o seu próprio financiamento coletivo Então, vamos lá Bom, o que é isso? O que é financiamento coletivo? O que significa isso? Como que ocorre esse processo? Bom, basicamente, crowdfunding ou financiamento coletivo no nosso português brasileiro de Brasil Começou em 1997 com uma banda de rock britânica chamada Marillion Eles basicamente precisavam de grana pra poder fazer uma turnê nos Estados Unidos Eles estavam sem dinheiro, então eles resolveram arrecadar esse dinheiro dos seus próprios fãs Pra poder realizar essa turnê nos Estados Unidos Eles arrecadaram cerca de 60 mil dólares Que em 1997, digamos que era um dinheiro pra caramba também, né? Até hoje em dia, 60 mil dólares na verdade vale muito mais até Então, essa primeira arrecadação financeira, né? Coletiva Foi o que viria a futuramente ser chamado de crowdfunding ou financiamento coletivo Então, a gente teve aí alguns exemplos recentemente de sucesso E diga-se de passagem, que sucesso Foi, por exemplo, o Celtic que arrecadou em outubro de 2020 4 milhões de reais Para o jogo que foi inspirado na série de RPG Que ele faz na Twitch ao vivo com os amigos dele Então, ele arrecadou 4 milhões de reais Pra um projeto que inicialmente a campanha dele tinha 500 mil reais de meta Que já é uma puta, diga-se de passagem, que já é uma puta meta Que eu não imaginei que fosse assim ser tão facilmente atingida A meta de 500 mil foi atingida em 5 horas apenas da campanha ter sido anunciada E em coisa de 2 dias ele já tinha arrecadado cerca de 2 milhões de reais O projeto do Celtic foi apoiado por mais de 32 mil pessoas Ou seja, essas 32 mil pessoas que combinaram pra esses 4 milhões de reais arrecadados Na campanha do jogo dele Outro exemplo de maior sucesso ainda que a gente viu aí ainda mais recentemente Foi o caso do Jovem Nerd Que tem aí, como a gente já sabe, eu acompanho há muito tempo inclusive também Que é o Nerdcast RPG que já existe há bastante tempo Especificamente o Nerdcast RPG Call of Cthulhu Que conta as histórias do HP Lovecraft Que eles fizeram uma coleção Colocando livros, estatuetas e itens de coleção relacionados ao Nerdcast RPG Pra campanha no Catarse, assim como o Celtic A diferença é que o Jovem Nerd conseguiu arrecadar mais de 8 milhões de reais Ou seja, foi mais do que o dobro do que o Celtic conseguiu arrecadar E ainda foi apoiado por menos gente Foi apoiado por mais de 19 mil pessoas Contra as 32 mil pessoas que o Celtic conseguiu arrecadar E que conseguiu o apoio durante a campanha Ambas as campanhas já foram finalizadas As metas já foram batidas e ultrapassadas E aí o projeto vai acontecer E eu acredito que em breve a gente vai estar vendo aí os resultados De como é que vai ficar tanto o jogo do Celtic Quanto a coleção de RPG do Jovem Nerd Galera, e também eu tô vendo aqui agora a gravação do vídeo que eu fiz E eu reparei que eu não comentei sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil Especificamente com pessoas que você provavelmente acompanha Que você provavelmente também assiste conteúdo Que foi muito interessante Em 2017 teve uma campanha da HQ do Velho do Papelão Isso mesmo, pela Crais Conversa Oficial Que é o canal do YouTube aí que já faz vídeo sobre desenho há muito tempo Que você provavelmente já assiste também Então a campanha do Velho do Papelão Que foi uma HQ criada por vários artistas associados ao Crais Conversa Arrecadou cerca de 32 mil reais E foi apoiado por mais de 500 pessoas Então é um caso que obviamente não chega aos números que a gente falou anteriormente Mas que é um caso de sucesso e bem sucedido do financiamento coletivo Que aconteceu lá atrás em 2017 Na época em que a gente não sabia direito o que era isso E que não tinha muitos casos acontecendo Muito antes inclusive do Celtic, do Jovem Nerd E desses financiamentos coletivos que a gente cita nesse vídeo Então vale ressaltar também que isso já aconteceu na nossa área de desenho E que foi muito bem sucedido também E pelo mundo também, a campanha de arrecadação Dentro desse tema, dentro desse mercado de arte de jogos Que mais arrecadou e que mais foi bem sucedida Foi a campanha do jogo Star Citizen Que arrecadou mais de 36 milhões de reais Que é uma grana que meu amigo Pra uma arrecadação financeira coletiva Pra um crowdfunding é uma grana nervosa Diga-se de passagem Mas beleza, já expliquei aqui alguns casos de sucesso Já expliquei o que é o crowdfunding Mas vamos ver basicamente como que esse processo funciona Como que se dá o financiamento coletivo Primeiramente, existe um processo de criação por trás de todo o financiamento coletivo O que a gente está comentando nesse vídeo Porque é o foco do canal, é o conteúdo do canal São os processos de financiamento coletivo Voltados para o mercado de arte, de criação, de criatividade Mas o financiamento coletivo existe em outras áreas que você provavelmente não sabia Como por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras Que também arrecadou mais de 41 milhões de reais no seu financiamento Que também, apesar de não ser da mesma área que a gente está falando Continua sendo um financiamento coletivo Então por trás desse processo de criação Por trás dessa meta, desse objetivo Que é o financiamento coletivo Que vende basicamente com a ideia Para que as pessoas apoiem Para que chegue a um objetivo em que estão todos interessados E para que isso dê certo É utilizado um sistema de metas e recompensas Então o criador, o creator que vai fazer ali o seu financiamento coletivo Ele estabelece metas e recompensas iniciais Para cada financiamento coletivo Então por exemplo, no caso da campanha do Jovem Nerd Ele colocou lá que dependendo do valor com que você contribuísse Você ia receber um item colecionável diferente Ou seja, vamos supor ali que eu não sei exatamente quais são os números Porque eu não tenho eles aqui agora comigo Mas vamos supor que você contribuindo com 35 reais Você ia receber, por exemplo, duas versões digitais Dos livros colecionáveis que eles também estavam vendendo ali na campanha deles E por aí vai, você também tem outras opções Você pode contribuir com 40 reais, com 100 reais, até com 1.000 reais E dependendo do valor da sua contribuição Você vai receber uma recompensa de volta Então é mais ou menos assim que funciona E caso as suas metas sejam batidas Existe também a possibilidade de você estender essas metas Então a gente, é que nem uma É que nem uma Sábia mulher disse uma vez, né? A gente não tem uma meta Mas quando a gente bater a meta A gente vai dobrar a meta Então, por exemplo, o Jovem Nerd foi a maior campanha de financiamento coletivo De RPG, de conteúdo Desse tipo de conteúdo específico de coleção de RPG de arte do Brasil Mas a gente tá falando de coisas muito grandes aqui De projetos muito grandes e muito bem-sustentidos Mas na verdade, o financiamento coletivo Ele já tá presente na internet Ele já está presente nesses meios Há muito mais tempo do que você imagina Uma coisa que eu lembro, por exemplo É que a maioria dos youtubers que eu acompanhava Todos eles tinham alguma forma de apoio Onde os inscritos, os fãs do canal Poderiam apoiar, contribuir com a quantidade mensal da escolha deles por mês E eles também receberiam algumas recompensas por isso Um dos exemplos disso é, por exemplo O Padrim, Vaquinha, Apoia-se, Patreon Esses sites aí que a gente sempre costuma ver os youtubers falando E pedindo pra você poder apoiar o trabalho deles E justamente o YouTube Vendo que tinha uma grande quantidade de youtubers Fazendo esse tipo de apoio financeiro em outras plataformas E também com a observação de que Quando os youtubers eles estão meio que Vamos dizer que entre aspas Submissos à monetização do YouTube Eles precisam seguir as regras e os termos do YouTube Ou seja, sem palavrão Sem conteúdo que pode ser considerado violento Sem conteúdo que não pode ser adequado para o nosso público family friendly E etc Então, esse tipo de conteúdo Canais que trabalham com esse tipo de conteúdo Um pouco mais forte Acabam perdendo a monetização Ou seja, eles estão fazendo vídeo para o YouTube Mas eles não tem como pagar as contas E é aí que o financiamento coletivo entra Para mudar isso Agora, eles não precisam mais Eles não dependem mais Desse AdSense e dessa propaganda do YouTube Porque agora o YouTube colocou a ferramenta do Clube dos Canais Onde você pode apoiar qualquer canal do YouTube Acredito eu que precisa ter provavelmente mais de 10 mil inscritos Precisa ter alguns requisitos Para o canal poder criar um Clube dos Canais Mas é uma possibilidade que o YouTube implementou na própria ferramenta Para que, obviamente, ele possa tirar um pedacinho disso Porque o interesse do YouTube vai ser sempre financeiro no final das contas E que os YouTubers possam recorrer a isso Quando eles tiverem conteúdos que sejam muito caros Como é o caso do canal Nossalgia, por exemplo Que produz vídeos que demoram muito tempo para ser feitos E que são muito caros E que o AdSense deles não é o suficiente Para cobrir e gerar lucro daquela produção Então o YouTube entra com essa ferramenta do Clube dos Canais E dos Superchats também Para poder fazer com que esse financiamento coletivo Ou seja, os fãs financiando aquela coisa que eles gostam de assistir Que eles gostam de acompanhar Tornando isso uma coisa realmente possível Bom, então a conclusão é que sim Financiamento coletivo é o futuro dos projetos E provavelmente é o que mais vai ser utilizado daqui para frente Já está se tornando uma coisa extremamente popular no Brasil A gente tem esses últimos casos aí Que fazem com que pelo menos a maioria das pessoas Hoje em dia que consumam conteúdo na internet Já saibam o que significa financiamento coletivo Que significa crowdfunding E que muito provavelmente a gente vai ver Uma grande crescente desse tipo de coisa acontecendo agora Não vamos mais ter aquela dependência Da grande mídia e das grandes empresas Que precisam estar injetando dinheiro nesses projetos E agora pequenos artistas Que tenham uma base considerável de fãs Vão poder agora financiar os seus próprios projetos Sem precisar botar uma corda no pescoço E se arriscar demais e gastar todo o seu dinheiro no projeto Que ele não sabe se realmente vai funfar ou não E também é uma grande oportunidade para o público Porque o público finalmente vai ter aquela grande decisão E aquela grande escolha de o que ele vai financiar E o que ele vai ajudar a acontecer É uma forma de você poder contribuir com aquilo que você gosta de consumir E aquilo que você gosta de assistir Bom, o meu canal não possui o clube dos canais Então mesmo que você quisesse Por enquanto você ainda não pode contribuir financeiramente para o canal E também não precisa Mas o que você pode ajudar é deixando o seu like Talvez compartilhando o vídeo E, muito mais importante do que isso Deixando aqui um comentário Para que eu possa ler as suas dúvidas E transformar isso aqui em um vídeo futuro Então, mais do que me apoiar com dinheiro E com qualquer outro tipo de coisa Você pode deixar um comentário nesse vídeo Que eu vou ler E eu vou transformar isso aqui em conteúdo Para trazer para mais pessoas Inclusive para você também E também caso você esteja interessado Você não precisa me apoiar financeiramente em nenhuma plataforma Mas existe também a plataforma Udemy Onde eu publico os meus cursos de pintura digital Como o do Desenha Pintura Digital Que já teve mais de 3.500 alunos E o mais recente agora Que eu publiquei nesse mês de fevereiro Que foi o Animando Personagens com Adobe Character Animator O link para todos esses cursos Estarão aqui na descrição Caso você esteja interessado Usa também aí o cupom de desconto E eu vejo você então no meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau